Bom dia. Bom dia. Também estamos felizes a ter a oportunidade de compartilhar algumas ideias e alguns insights sobre a nossa experiência e visão. Muitas coisas já foram ditas e na minha palestra eu não vou voltar a muitas coisas que já foram mencionadas e eu vou tentar focar em algumas coisas específicas. Primeiro eu vou tentar falar um pouquinho sobre INRA e CIRA e por que nós decidimos nos expressar conjuntamente e depois eu vou chegar na questão de como nós vemos os grandes desafios. Eu vou falar sobre alguns desafios científicos, alguns já foram mencionados, mas eu vou selecionar alguns desafios que eu acho interessante e depois eu vou lidar com a questão de impactos e finalmente voltar ao que nós podemos ter em mente quando falamos em termos de, quando usamos termos de performance em agricultura. Então, vamos começar. CIRA e INRA, o que nós somos? Nós somos duas organizações irmãs, dois institutos públicos de pesquisa e nós fazemos um trabalho mais em comida e nutrição, mas nós temos um escopo que é meio ambiente, agricultura e alimentação e alimentação e nós tentamos ter as nossas pesquisas equilibradas nesses três pilares, alimentação, agricultura e ambiente. Nós também interagimos entre esses três domínios e nós também interagimos com outros campos como saúde, saúde humano, como comida influencia a saúde humana e nós temos diferentes mandatos, isso quer dizer que nós temos um mandato nacional na França que foca na agricultura para climas temperadas e mandatos para cerados, que está mais dedicado a cooperações internacionais em climas tropicais. Então, nós integramos os ministérios de pesquisa e também os ministérios de desenvolvimento e de relações exteriores, todos integrados. Nós também somos os membros fundadores de um consortium que foi fundado quatro anos atrás chamado Agrinium e esse consortium vai ser necessário para conectar a pesquisa tropical com a pesquisa temperada e também linkar essa pesquisa com a educação superior. Então, esse consortium é uma combinação de pesquisa com agricultura e universidade de veterinária. Então, assim, nós temos a forma de assegurar a transferência de conhecimento dos corpos de pesquisa até os alunos e isso é algo que é importante em termos de inovação. A Agrinium tem alguns programas que foram úteis para desenvolver colaboração aqui no Brasil, não vou entrar nos detalhes, mas é uma coisa que estamos desenvolvendo. Nós temos uma colaboração complementar global através de parcerias e estratégias. Nós combinamos os mandatos de países tropicais. Aqui você pode ver as áreas, os países com os quais Cihad está colaborando. O Brasil, é claro, na América Latina, em termos gerais, a África. Temos um foco muito forte na África e depois na Índia. E eu vou voltar e falar sobre os instrumentos que Cihad está usando. Claro, Inua tem um mandato diferente. Quando olhamos as nossas publicações, a maioria das nossas publicações foram feitas junto com os Estados Unidos e depois a Europa, mas também com o Brasil. Então, nós claramente vemos que nós temos dois domínios complementares de ação. Quando olhamos a colaboração com a Embrapa, nós vimos que, olhando a quantidade de publicações, França é o segundo país que mais produz publicações com a Embrapa. E Cihad é o primeiro entre as organizações francesas e depois Inua e outras organizações como IRD. E nós claramente podemos ver que temos muita colaboração junto com universidades americanas e também os serviços de pesquisa em agricultura. Em algumas palavras sobre a nossa estratégia, nós temos uma estratégia na INRA de 10 anos. Eu não vou entrar nos detalhes de como nós estamos elaborando a estratégia, mas do que eu ouvi de Agropensa, nós gastamos um bom tempo em desenvolver a estratégia e interagir com outros parceiros para poder ter uma estratégia que não era só construída pelos cientistas, mas também era compartilhada com os stakeholders e os parceiros. E eu só vou mencionar as partes que são novas. 10 anos atrás, nós não teríamos colocado mudanças globais e segurança alimentar como um aspecto-chave na nossa estratégia. Essa foi uma decisão que foi feita em 2010 e isso foi uma mudança na nossa política. Depois disso, nós temos quatro tópicos globais que nós sentimos que são importantes e você vai ver que os tópicos estão mais focados na agricultura, outros são relacionados a mudanças climáticas, outros a alimentação. e bioeconomia também. E nós temos duas prioridades interdisciplinares, uma com agroecologia e biologia em mistura com ciências numéricas e de computação. Essas estratégias são implementadas através de três divisões de pesquisa e 17 centros de pesquisa. Nós temos as nossas raízes na França, como o Embraco está no Brasil, mas uma das dificuldades que nós temos com esse sistema é que a nossa pesquisa estava acontecendo de uma forma muito segmentada, separada. Então, assim, nós decidimos que era bom estabelecer metaprogramas para integrar as disciplinas trans, são programas transdisciplinares em diferentes questões. Então, por exemplo, estamos discutindo com a Embrapa a possibilidade de ter uma colaboração com um dos nossos programas, com o programa da Embrapa, sobre mudanças climáticas. E a ideia é que uma organização como o INRA não pode simplesmente fazer uma pesquisa separada de planta, de genética, de animal, sem ter a habilidade de trazer todas as disciplinas juntos quando nós falamos sobre adaptação e mudanças climáticas. Então, esses são oito programas que já foram, que vão começar, ou que já começaram. Nós temos um metaprograma que vai começar com o CIRAD e isso faz parte da nossa transição para mais segurança alimentar global. A estratégia da CIRAD é diferente da INRA, que vão ser uma referência global nas linhas de prioridade de pesquisa para construir parcerias com instituições. Como um mandato da instituição, é importante estabelecer parcerias e manter essas parcerias por longos períodos de tempo, desenvolver sistemas de desenvolvimento rural e adaptar e mudar as estruturas para poderem chegar às metas. As linhas de prioridade estão relacionadas aos que nós temos na INRA. a estratégia de intensificação da agricultura, biomassa para energia, então, a saúde de animais e doenças emergentes. Nós não cobrimos tudo, mas nós temos essas duas estratégias e eles são complementares e diferentes ao mesmo tempo, mas integrados. Então, a forma que CIRAD está implementando a sua estratégia não é através dos programas que desenvolvemos na INRA, porque a CIRAD tem a capacidade de ter pessoas apontadas em diferentes países e eles têm plataformas em parceria que estão no centro da estratégia científica e nessas plataformas eles têm uma junção de pessoas que querem trabalhar trabalhar junto e esses parceiros podem ser organizações de pesquisa, organizações mais relacionadas à educação e essas organizações têm uma visão e objetivos em comum e eles juntam um portfólio conjunto de projetos que eles vão desenvolver durante o tempo. Então, aqui no Brasil, eu ouvi que tem um projeto com biologia avançada, outro com desenvolvimento de ecossistemas e outro com políticas públicas. Então, você pode ver, nós temos estratégias articuladas diferentemente e diferentes formas de implementar essas estratégias. O último ponto, antes de chegar à parte importante da minha palestra, a afirmação que nós queremos fazer aqui agora é que, historicamente falando, essas duas organizações eram separadas antigamente. Você pode ver que nós conseguimos estabelecer um consórcio comum. Como eu estou fazendo a palestra para nós dois, nós temos muitas colaborações e o que nós observamos recentemente é que, por causa da globalização dos desafios que estão relacionados à segurança alimentar, e nós vamos voltar a falar disso depois, e também por causa das mudanças dentro da ciência e da tecnologia. Quando você está falando sobre genométrica, essa é uma tecnologia que é muito genérica, que vai além de todos os países do mundo no mesmo momento, então por causa disso, nós temos uma certa convergência que está acontecendo agora entre o que era a pesquisa internacional em agricultura, agora nós temos, certos países antigamente faziam parcerias com diferentes instituições, e esse tipo de pesquisa foi para desenvolvimento, e nós claramente podemos ver que tem uma tendência nesse aspecto. Isso não pode suprimir as agendas nacionais, eles ainda existem, ainda tem agendas internacionais para a agricultura, mas nós sentimos que tem uma convergência ao nível internacional. Nós observamos que tem vários grupos de colaboração que estão iniciando alianças, consortiums, às vezes que vêm da base, quando você olhar o consorte de genométrica, eles às vezes estão vindo do G20, quando você olhar a iniciativa de trigo, isso surgiu do nível político, então temos vários set-ups políticos e corporativos, e nós sentimos que isso tem que ser coordenado entre CIRAD, e é importante organizar isso com outros países e instituições nesse contexto, e sentimos que temos um desafio em lidar com as assimetrias dos países e dos parceiros, CIRAD está trabalhando com diferentes parceiros no mundo inteiro, nas áreas tropicais, sistemas de pesquisa em agricultura, alguns são mais desenvolvidos, outros são menos desenvolvidos, e claramente tem uma tensão aqui entre aqueles que têm sistemas mais desenvolvidos em termos de pesquisa e menos desenvolvidos. Então agora eu vou falar sobre o que vocês me pediram falar, mas eu acho que era importante te dar uma ideia do nosso histórico. Um desafio principal que nós consideramos talvez o mais importante é assegurar uma segurança sustentável e igual de alimentos, o outro é claro que nós temos que produzir comida, quantidade é importante, qualidade, preço, o fato que é seguro e o fato que é adequado nutricionalmente, e também o fato que tem uma diversidade de comida no mundo, e nós temos que respeitar a cultura, e nós temos que fazer isso ao proteger sistemas biodiversos, eu acho que vocês ouviram isso em uma apresentação anterior sobre a forma que a agricultura tem mudado os sistemas, os ecossistemas. Na França nós temos muita pressão porque nós queremos reduzir o uso de antibióticos e pesticidas, então essa questão de proteger ecossistemas e o ambiente é muito importante, criar empregos também é importante, e no contexto de transições múltiplas, eu não vou voltar nisso porque já mencionamos isso, mas isso tem a ver com as rendas que estão aumentando, as populações que estão aumentando, a diminuição dos recursos naturais e também a transição de energias sustentáveis do carbono fóssil para outros tipos de energia. Então a agenda que foi montada pelas mudanças climáticas, não só a agricultura está contribuindo para as emissões, mas vocês também mencionaram que vai ter uma redução de agentes climáticas que não são favoráveis à situação de agricultura, então nós vemos que essa agenda específica é o que nós estamos lidando hoje. Lógico que tem muitas outras prioridades, mas na CIRAD nós pensamos que isso seria mais importante mostrá-los ou compartilhar com vocês. E falando sobre mudanças climáticas, um problema que nós temos agora é o problema do tempo. Nós sabemos que as coisas vão mudar, as coisas já mudaram, nós observamos isso na produção de vinhedos para outros cultivos para animais, então as mudanças estão acontecendo e claramente isso é preocupante. Então a pesquisa claramente é necessário para fazer alguma coisa, temos a necessidade de inovação e temos que fazer isso durante um período curto de tempo. Então como que a pesquisa pode facilitar as transições que são necessárias? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as fronteiras de nova ciência e eu quero enfatizar a necessidade de aumentar o nosso escopo de fazer um trabalho sobre avaliação dos impactos de pesquisa em agricultura e talvez vai ser complementar ao que eu já mencionei. Assim nós podemos desenvolver uma previsão para que estejamos preparados para o futuro. E depois a forma que nós consideramos o nosso desempenho em agricultura. Então nós selecionamos quatro áreas que nós sentimos que são interessantes, nós poderíamos ter falado sobre agricultura de precisão ou nanotecnologia, podíamos ter falado de outros, mas selecionamos estes. E o primeiro é a pergunta clássica de linkagenótipos para fenótipos e acreditamos nas condições em mudança climática. Tem algo a ser feito aqui que tem a ver com uma abordagem mecanista ou fisionista? Tem definitivamente algo que tem que ser feito neste contexto de mudar práticas em ambientes em mudança e sentimos que tem uma necessidade de articular tudo isso. Temos uma aplicação no campo de seleção genométrica e isso é usado muito na França. Temos outras áreas de aplicações que estão surgindo e nós estamos investindo especialmente na questão de metagenômios no campo de ciência da alimentação e nutrição. Também nós estamos trabalhando com metagenômio do solo. Tem algumas empresas que estão interessadas em usar essas novas abordagens para diagnóstico da saúde do solo e para certificar a qualidade do solo. Então nós sentimos que aqui temos uma área de inovação e nova ciência. Depois nós temos outra área que sentimos que é importante que é a área de agroecologia e intensificação ecológica. Isso está muito alto na nossa agenda na INRA e na CIRAD, não usando exatamente a mesma terminologia, mas em geral tendo o mesmo tipo de ideais. Um ponto que eu queria compartilhar é que quando nós falamos sobre agroecologia ou intensificação ecológica tem uma necessidade de fazer pesquisa em ciência desde os processos básicos até os sistemas e níveis mais elevados. Se nós não fazemos isso, nós não vamos conseguir evitar pragas e doenças. A diversidade de campos é outro aspecto-chave. Se nós queremos ter um manuseio sustentável de cultivas. O terceiro tópico tem a ver com segurança alimentar no sentido de transição nutricional. Nós estamos estabelecendo um programa e nós vamos lançar isso no final do ano, ou no início do ano que vem. Nós sentimos que tem uma necessidade, quando falamos de segurança alimentar, de olhar as necessidades e o comportamento dos consumidores e também olhar as demandas em relação a outros bens e serviços, por exemplo, os usos da bioenergia. Tem uma necessidade também de olhar a forma que a terra é usada para a agricultura. Temos uma necessidade de reduzir o uso e aumentar o resultado. Então, nós temos que estudar as correntes alimentares globais também. Temos que desenvolver políticas públicas na direção de segurança alimentar. E nós também temos pesquisa em carbono renovável. Nós usamos biotecnologias e nós começamos a testar algumas tecnologias, porque nós sentimos que aqui tem algo novo a ser feito no uso de biomassa. Então, isso é só um exemplo de algumas áreas que consideramos importantes. Eu não estou dizendo que são as únicas prioridades da INRA e da CIHAL, apenas um exemplo. E depois, como que podemos facilitar as transições que são necessárias, além de fazer o nosso trabalho normal, que é explorar novas fronteiras de tecnologia e a nova ciência? Nós sentimos que temos que aumentar o nosso escopo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os impactos da nossa pesquisa em agricultura e depois eu vou voltar nesse aspecto, talvez com uma outra perspectiva e depois eu vou insistir na necessidade de previsão e especialização em várias áreas. quando a ANSPIRA fez uma pesquisa, alguns anos atrás, em um panel internacional, pode ser que nós vamos ser avaliados em dois anos, ou talvez Brasil vai ser um dos colegas conduzindo a avaliação, mas o que nós vimos é que eles falaram que nós não somos muito bons em expressar os nossos impactos. Então, nós pensamos que isso seria interessante olhar além dos resultados, mas olhar mais os impactos. Então, nós começamos a ter um projeto específico sobre a diversidade de impactos. O projeto começou a INRAN e agora está na CIHRAD também. O que nós observamos é que isso já foi mencionado que os impactos na pesquisa em agricultura não tem a ver só com produtos ou tecnologia, mas os nossos impactos podem afetar os recursos que mantemos, os nossos impactos podem ser na especialização, na expertise, em inovações que não são apenas produtos tecnológicos. Então, eu não vou entrar nos detalhes dessa figura aqui, mas o que nós fizemos, nós pegamos exemplos de histórias de sucesso, e aqui nós temos o exemplo do trabalho que foi feito nos anos 80 e no início dos anos 90 sobre uma planta em que nós geramos bons papéis científicos e depois geramos patentes e eles conseguiram mais de 10 milhões de euros por unidade em royalties. Então, isso é uma história de sucesso. Então, nós queríamos observar as mudanças dentro desse processo, não só na INRAN, mas outros impactos. Por exemplo, um resultado dessas variedades de rapeseed, que são híbridos que usam a nossa tecnologia tem sido o desenvolvimento de plantas rapeseed e também foi o aumento do custo das sementes e também mudanças nas políticas das empresas de semente que investiram nessa área, além de investir em trigo, por exemplo, e também o aumento no uso de pesticidas. Então, nós tentamos olhar todos os resultados e todos os impactos e depois nós mapeamos, neste caso dessa causa híbrida, nós colocamos no radar em que nós temos diferentes dimensões, as dimensões sociais, políticas, 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 territoriais, tentamos fazer uma avaliação. Então, aqui nós temos um impacto muito importante econômico. Então, nós fizemos isso para diferentes exemplos, eu não vou entrar nos detalhes. Por exemplo, seleção genômico para gado e também é o mesmo perfil que eu mostrei sobre a semente híbrida de cousa. E todos são inovações. Então, aqui nós temos um startup que foi desenvolvido e o impacto não foi tão econômico, mas foi mais ambiental. Nós também desenvolvemos um trabalho sobre fertilização em nitrogênio com sistema de apoio. e aqui o impacto foi mais ambiental e não econômico. Então, nós temos feito isso por várias inovações que ocorreram na INRA. A CIRAD também fez o mesmo tipo de trabalho, mas na área deles, por exemplo, olhando o banco de germoplasma de mango e o que eles fizeram foi um pouquinho diferente, mas usaram instrumentos similares. Eles olharam os impactos que foram mais institucionais e políticas. Eles descobriram que os impactos também não foram apenas no sentido social ou de produtos ou tecnológicos, mas também foram em termos de treinamento, na capacidade de construir novas parcerias, não só com instituições de pesquisas, mas com aqueles que estão trabalhando no campo. E eles disseram que o papel da abordagem sistêmica é chave nesse tipo de pesquisa. Então, com isso, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre os resultados desses estudos de impacto. Nós gostamos de insistir que nós temos um espectro muito amplo de impactos socioeconômicos, não temos uma métrica específica para medir esses impactos. Dólares, euros são importantes, mas não são a única coisa que contam. Então, nós temos uma necessidade de ter uma medida internacional de impacto econômico. Então, só na França, a pesquisa de agricultura tem que competir com a pesquisa em medicina e nós temos que mostrar que nós temos o mesmo impacto ou somos tão bem sucedidos como a pesquisa em medicina. Então, isso é importante. E outra coisa que é importante é a forma de medir impactos socioeconômicos não é imediato. Às vezes, isso demora. Muitas vezes, as variedades híbridas do semente causa, nós só observamos 20 anos depois. Então, quando voltamos à questão de mudanças climáticas, mais uma vez, a questão do tempo entra em jogo e muitas das configurações complexas envolvem vários parceiros, não tem um impacto que nós podemos atribuir apenas à Indra ou à pesquisa. As universidades estão fazendo muita pesquisa também. Uma universidade na França tem uma expressão na França em que todas as pessoas que são novas nesse trabalho estão também envolvidos nesse processo de pesquisa. Nós estamos interessados em compartilhar nossa análise de impacto com parceiros internacionais. Nós fomos a um workshop internacional com parceiros da Austrália, dos Estados Unidos, do Reino Unido e dos Países Baixos e nós sentimos que tem feedback que nós podemos ouvir deles em questões de políticas públicas. Então, nós temos que focar nos impactos, mas também temos que produzir ciência. O desempenho de agricultura é apenas uma questão de produtividade e de produtos ou de desempenho nos mercados? Essa é a forma que nós analisávamos os impactos no passado. Claramente, isso é importante. O fato que nós podemos dizer quantos euros ou reais ou dólares são gerados pelas nossas atividades? Claro, isso é importante, mas nós sentimos no contexto que eu mencionei, com muitas tensões de segurança alimentar, temos uma necessidade de ter uma visão mais ampla e considerar desempenho em agricultura como um conceito mais complexo. Nós temos que ter referências comuns que atravessam os setores. A nossa concorrência de outros setores de pesquisa precisam concordar. Nós, às vezes, estamos em competição, as pessoas do setor de energia ou biomedicina, mas nós também temos que ter abordagens comparativas.